A sociologia é uma ciência, não é uma ciência exata, é uma ciência humana. As ciências humanas, diferentemente das ciências exatas, elas têm uma metodologia distinta. E essa metodologia das ciências humanas, ela repousa muito na especulação filosófica, o que é muito abstrato e é muito individual, é muito contemplativo, mas também ela se baseia na metodologia, numa metodologia histórica. Como entender as sociedades? Ao longo da existência da humanidade, existiram diversos tipos de sociedades. E por causa disso, se a gente considera que o objeto de estudo da sociologia são as sociedades, então a tarefa do sociólogo principal é descobrir o que, dentro dessas sociedades, será um objeto específico da sociologia, o objeto mais elementar. Era essa busca que faziam os filósofos, no tempo em que eles atuavam na Grécia, era descobrir qual é o elemento mais elementar da natureza. Iqua. 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 Obrigado.